Essa loucura, a gente consegue incendiar, não consegue colocar fogo lá no meio, qualquer lugar que ele passe, chega na barra, qualquer lugar, quando ele passa, essa é a loucura que a gente está vendo. Olha, agora lembrar, tem um dado bastante diminuiu o número de aquedimentos de pessoas vítimas de agressão no rosto. Então você vê que o tomate puxa com energia, bloca, mas mesmo por isso que a doença aumenta, as pessoas precisam saber se a gente vai sair um dado importante, Eu te amo, eu te amo, eu te amo, não consigo ver você nessa mulher, eu faço tudo do jeitinho. Vamos te amar, galera, vamos te abraçar, vamos perdoar, vamos perdoar! As mulheres falam demais, gritam demais, mas não consigo viver sem elas, deixando em aclarar o meu amor e a paixão. Olha a emoção esses dois aqui, cara! Vai, Salvador, Lula, Fiquita de Fiuque! Eu te amo, eu te amo, Juventude sadia, juventude é uma pensante, Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Eu te amo, não consigo ver você nessa mulher, Eu gosto de reggae, ela gosta de pagode, Essa menina bevê-la no boteco, eu ofereci uma dose. Peraí, peraí, Fiuque, não vai embora assim não! Vem cá, vem cá, vem cá, Sofia, vem cá, Fiuque! Olha a galera que quer ver vocês aqui, ó! Alô, você! Tchau, tchau, tchau! Chamei, vamos pro reggae, Já vou pra cima aqui, ó! Chamei, vamos pro reggae, que eu não sei usar pra pôr aqui, Eu não sei dação, mas eu já me entrei, Mulher, espalha, nem mais, Certo esse caralho, cê sabe, A mulher cê sabe muito, É, são eles que conhecem pouco, Vamos nessa, não! Solta, acerta o corpo, vamos sair, Fora, canta aí! Eu te amo, Eu te amo, Eu não consigo me vencer, essa mulher, Eu não consigo me vencer, essa mulher, Eu te amo, Eu te amo, Eu não consigo me vencer, essa mulher, 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 Eu te amo, eu te amo Lá na frente, o cara quer ver, hein Eu te amo, eu te amo Quem ama Bahia, Brasil, Carnaval, faz barulho A gente tá vendo a presença aí do Tiuk, né, em cima do Trânsito Tomate, ele que a cada dia traz mais a cara do pai, né, a cara do Fábio Júnior, gente, ele que segue a mesma, com certeza, ele que segue, veio pela mesma trajetória do pai, né, que é cantor e também ator, né, seguiu os mesmos passos. Verdade.